Bruno gosta de curtir uma vida de aventuras. Eu não moro, eu vivo por aí. Felipe está sempre correndo atrás de emoção. Achei ele. Quem? Meu amigo Felipe, lá em cima. Dois amigos que se sentem em casa viajando pelo mundo. Digamos que eu seja um pouco alérgico com ambientes fechados. Nesta segunda, estreia a nova novela das oito, de Manuel Carlos. Viver a vida.